Nós estamos aqui recebendo a visita do prefeito Jailson, uma comitiva aqui, secretários, assessores que vieram acompanhando e logicamente nós iremos bater um papo aqui com ele, nós estamos às vésperas aí do aniversário, 57 anos de emancipação política aqui do município de Lima Campos, logicamente tem muita coisa para comemorar e muita coisa para falar. E convidamos aqui o prefeito para bater um papo aqui com a gente, já que a gente, uma região que todos se conhecem, uma região que influencia, principalmente Pedreiras, tem uma influência bastante legal, principalmente com o que se tratando do comércio, enfim. O prefeito está aqui para falar para esses 22 municípios, os 22 municípios aqui de abrangência da Rádio Cidade. Primeiramente, bom dia prefeito, seja bem-vindo ao Tribuna 101. Bom dia, bom dia Kleber, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Cidade. Queria dar um bom dia a todos os ouvintes da nossa região, especialmente a minha querida cidade de Lima Campos, hoje a cidade amanheceu ligada na rádio, com certeza a audiência está lá em cima. Nós temos feito propaganda que hoje estaremos aqui a partir das oito horas. Certo. Eu estou aqui com os nossos secretários, o secretário Riba, da Infraestrutura, Lidiane, Curvina da Saúde, secretário de Saúde, Orlando, secretário de Esporte, Turismo e Tadeu de Projetos Especiais. Estamos aqui, Kleber, para falar do aniversário da nossa cidade, completa 57 anos. Graças a Deus, nós estamos no sexto ano à frente da Prefeitura de Lima Campos e temos feitos ao longo desses seis anos grandes festas na nossa cidade para comemorar os aniversários da nossa cidade. E esse ano, especialmente, vamos trazer grandes atrações para comemorar esse aniversário e o grande presente que a população de Lima Campos ganha, na verdade, são as obras de infraestrutura, são os serviços que a Prefeitura tem prestado à população. Eu acredito muito nesse poder da troca entre prefeito, administração e o povo e esse trabalho que a gente tem feito em Lima Campos. Já isso, a gente tem acompanhado aí o seu, até posso dizer, destaque com relação a muitos municípios aqui pela região e eu sempre tenho falado o seguinte, administrar não ficou para qualquer um, lógico. Se fosse tão fácil assim, pegar uma prefeitura... Se fosse fácil, todo mundo era. Estava facinho aí para todo mundo, né? Não tínhamos alguns prefeitos aí passando por situações de críticas bem ferrenhas aí com relação à administração. Mas a gente sabe também que a região, a nossa região, ela foi agraciada com a descoberta da vinda, a questão de empresas relacionadas à extração de gás. Isso tem trazido, logicamente, mais recursos. E eu costumo dizer o seguinte aqui, de 217 municípios do Maranhão, 5, todos os 5 aqui da nossa região estão sendo agraciados com esses recursos. Mas isso tem facilitado bastante a tua administração, né? Tem, tem, tem facilidade. É lógico que com dinheiro as coisas são sempre melhores. Agora, Lima Campos, as cidades do Brasil inteiro hoje vivem uma crise muito grande, né? Principalmente as pequenas, né? Onde não tem essa renda própria, né? Então, Lima Campos é uma delas. Mas, graças a Deus, né? Hoje nós temos a questão dos royalties, né? Que também não é essas coisas que a propaganda tanto diz de Lima Campos, né? A verdade é que em Lima Campos hoje nós temos uma gestão planejada, uma gestão onde a gente aplica todos os recursos com muito cuidado, né? Então, com pouco a gente faz muito. E eu também quero deixar claro que Lima Campos, ela se prepara para o futuro. A gente não sabe, às vezes, prefeitura é sempre uma interrogação. A gente nunca sabe o que pode acontecer no mês seguinte, né? Então, a gente trabalha sempre com fundo de reserva, porque essa questão dos royalties, ele não é o ano inteiro, né? Tem um período do ano, agora mesmo nós vamos entrar nesse recesso. Que é mais alto, mais baixo, é uma variável, né? É uma variável. E o período de chuvas, a usina para. Sim. Se ela para de produzir, a gente para de receber. É, quando eu falo na questão de recursos, recursos extras, e você fala num ponto fundamental para qualquer gestão, tanto ela pública quanto privada, é relacionado a planejamento. E o que a gente tem visto, por exemplo, estou com uma relação aqui, o investimento que você tem feito lá, sua administração tem feito na Orla, uma obra que já vinha de outras gestões, e que você deu um up, deu um, e que hoje tem trazido inclusive recursos para o município, né? Muito. Então, a importância do planejamento, aquela questão de não deixar uma obra que foi feita por outro, para trás. Para trás. Continuar e continuar investindo, né? Nós temos obras, por exemplo, do Ministério do Turismo, que vai alavancar cada vez mais essa questão das pessoas indo para a cidade de Lima Campos e investindo lá. Nós temos uma obra que está em andamento, que é a obra do Cruzeiro, é um cartão postal da cidade, entendeu? Então, é uma obra em torno de 1 milhão e 200, mais ou menos, que vai dar uma visibilidade muito grande para Lima Campos. Além da parte de drenagem, né, de esgoto, que nós estamos fazendo em torno da Orla, para a gente investir de verdade naquele lago. Eu nunca me propus a investir muito em propaganda e mídia ali para o lago, porque ele tem poluição. E nós estamos trabalhando agora para tirar essa poluição, e aí sim, nós vamos investir na cidade de Lima Campos, que vai virar um polo turístico da nossa região. Para poder trabalhar uma divulgação com mais força, vamos dizer assim. Exatamente. Mesmo, não é para te ver, né? A questão da estrutura, mesmo não tendo uma divulgação, eu até comentei certo dia aqui no programa, a questão de quem foi pedreira, sempre a gente faz comparação, não tem jeito, né? Quem foi pedreira há anos atrás, que a gente tinha aqui uma orla maravilhosa, quem não lembra do Major Lucena, aquele banho que tinha lá, eventos esportivos, barracas, enfim. A região vinha para cá para se divertir naquele trecho, e hoje o contrário, hoje as pessoas saindo de pedreiras para ir se divertir em Lima Campos. Em Lima Campos. Muita gente de pedreiras, final de semana em Lima Campos, né? É uma meta do teu governo. É, a gente tem essa visão, né? Turístico. Que através do turismo, porque Lima Campos tem essa vocação, a gente vai alavancar a questão do emprego, né? A renda no nosso município. E a gente tem feito esse trabalho para que a gente possa ter no futuro uma cidade com essa vocação mesmo e que possa atrair cada vez mais as pessoas para Lima Campos. Outra obra também que tem chamado a atenção aí de muita gente, até de certa forma no município, no interior do município, a gente quase, eu pelo menos conheço pouco, mas aqui na estrada que a gente tem aqui para São Luís, voltar de São Luís, a gente olha que tem investimentos também na zona rural, asfalto. Muito. Coisa muito pouco assistida, eu pelo menos desconheço aqui no Maranhão algum prefeito que tem investido asfalto na zona rural, pouquíssimo. É. O ano passado, nós colocamos na zona rural 14 quilômetros de asfalto com recurso próprio. Asfalto de qualidade, com meio fio, sarjeta. Cada povoado que a gente asfalta, a gente já faz a urbanização com praça, com iluminação, entendeu? E já deixa o povoado pronto. Há exemplos do São José dos Mouras, há exemplos aqui do São Domingos, São Totonho de Sardinhas, Baixão. Então, assim, a nossa zona rural só tem três povoados que estão faltando asfaltar. Nós já estamos com uma licitação pronta, assim que passar as chuvas nós vamos asfaltar para ficar com o Lima Campos 100% da zona rural asfaltada. 100%? 100%. Olha só que maravilha. Todos os povoados de Lima Campos serão asfaltados, só falta três. E a gente vai ficar com 100%. E aí nós vamos trabalhar agora para ligar um povoado ao outro. Porque aí já vai ser as estradas vicinais que nós vamos tentar asfaltar. O pessoal aí que trabalha na agricultura agradece, né? Agradece. Essa questão de chuva, período invernoso... É assim, e a gente tem percebido a qualidade de vida das pessoas quando você asfalta um povoado, o reflexo vem logo, né? Sim, sim. Do próprio hospital, né? É, período mesmo do verão, era muita criança no hospital com gripe, aquela coisa, em função da poeira. Poeira. E hoje, graças a Deus, não tem. E essa urbanização de asfalto e tudo na zona rural também serve para as pessoas fazerem caminhada, tá entendendo? Vai melhorando a qualidade de vida. Uma coisa leva a outra, né? Outro grave problema que inclusive acaba influenciando também com relação à Secretaria de Saúde, a atuação da Secretaria, é com relação à água, né? Acesso à água potável, acesso à água de qualidade. Exato. Como é que a Prefeitura tem combatido isso aí, tem investido nesse sentido? A Prefeitura tem investido, inclusive, nós temos perfurado poços e Lima Campos não é uma cidade que tem água com abundância de rasa, né? Lima Campos, hoje, para você ter uma água de qualidade, você tem que perfurar um poço no mínimo de 300 metros. Que é caríssimo. Uma situação parecida. A gente tem aqui em Pedreiras o Rio Mearim, no entanto, para perfurar um poço nessa faixa para ter uma água de qualidade. É, mas nós temos perfurado poços lá em Lima Campos e, assim, a nossa zona rural está completa, né? De abastecimento de água. Temos dois projetos agora que, para perfurar um poço na Santa Maria dos Fernandes, outra no povoado Baixão e já está licitado e tudo. Vamos agora construir também, perfurar com recurso próprio no São José dos Mouras, porque lá tem dois poços, mas são insuficientes porque são poços rasos. Mas, assim, onde é necessário a Prefeitura ter feito esse trabalho para deixar o município totalmente abastecido por água. Jair Luzo, é festa, como você disse no começo, comemorar e a população de Lima Campos tem sim a comemorar e obras importantes, né? Como o Centro de Saúde da Mulher. Centro de Saúde da Mulher. Vai ser entregue agora, dia 15? Dia 15. Dia 15. Dia 15 e, a partir das 9 horas, estaremos lá. Quero convidar todos vocês, toda a população da nossa cidade de Lima Campos, das cidades vizinhas, que, a partir das 9 horas, nós vamos estar entregando o Centro de Saúde da Mulher. Então, é um prédio totalmente novo, todo equipado. O que as mulheres de Lima Campos podem encontrar nesse prédio, para entenderem mais a funcionalidade do... Então, nós separamos serviços, que são especialmente para as mulheres, nesse centro. Só para você ter uma ideia, nós vamos funcionar lá com mamografia. Então, nós vamos ter um mamógrafo, onde, para fazer o exame de mamografia lá, totalmente gratuito, para as mulheres de Lima Campos, entendeu? Então, assim, é um marco, eu acho que não é só na nossa região, mas no Maranhão, oferecer esse serviço, que nenhuma prefeitura, nenhum serviço público da nossa região aqui tem. Lima Campos vai ter, a partir do dia 15, nós vamos estar inaugurando. A Lidiane, que é a nossa secretária de Saúde, quando ela for falar aqui, ela vai te passar para a população aí, todos os serviços que vai ser oferecido lá. Mas, assim, a referência maior vai ser a mamografia. É que, na realidade, é o que eu sempre digo, doença, ela não espera, né? E, no caso, como essa questão, principalmente aí do câncer de mama, que tem atingido tantas pessoas aí, você ter acesso a um exame como esse aí, realmente é uma grande conquista. E, assim, esse aparelho a gente já tem há bastante tempo, mas sempre esperando um convênio, uma parceria com o governo... É porque isso custa caro, manter isso bem. Como a gente nunca conseguiu, nós vamos manter com recurso próprio. Então, vamos assumir com recurso próprio, entendeu, esse funcionamento. Mas não desiste também de correr atrás, né, da ajuda. Não, a gente continua correndo atrás, porque tudo que vier, será bem-vindo. Ele passa aquela batidinha na porta, ô, governador... Exatamente. Mas é isso, Jair, olha, a gente vai fazer um rápido assim, também está pegando um apanhado da questão de obras, e vamos entrar aqui um pouquinho na área da educação. Na educação, a educação, eu tenho falado aqui também, Jair, constantemente, uma tecla que a gente bate, que eu acho que é o viés para a saída de qualquer país, principalmente em desenvolvimento, eu não digo mais nem subdesenvolvido, como o Brasil, que é a educação. Infelizmente, muitos governos, a maioria dos governos, eles enxergam a educação como, vamos dizer assim, não com os olhos, fazem a propaganda, mas na real a coisa é totalmente diferente. A gente está vendo aí escolas sucateadas, né, e passa aquela sensação de que quem está no poder não quer que o ser humano evolua intelectualmente para que não questione, para que não vá atrás dos seus direitos. A saída é a educação. E lá em Lima Campos, o que se pode dizer de investimento nesses seis anos aí na frente e o que a gente espera também para o futuro? Lima Campos tem feito uma revolução na área da infraestrutura e educação, entendeu? Já visto que todos os nossos prédios foram todos ampliados, reformados, com qualidade. qualidade. Quase a totalidade das escolas hoje, da sede, estão climatizadas. Temos feito treinamentos com os profissionais da educação. Infelizmente, nós em Lima Campos não temos um IDEB com a média nacional ainda. Temos trabalhado para isso. em função de problemas, inclusive dos funcionários efetivos. A gente tem discutido muito isso com o sindicato, a gente tem discutido isso muito em reuniões, porque nós temos muitos professores que já passaram da época de se aposentar e não se aposentam em função também, que eu dou razão a eles, do salário que diminui. Então, o governo federal precisa regulamentar essa questão, porque ninguém quer se aposentar. Quem recebe hoje, em média, 3, 4 mil reais, que é a média de Lima Campos, para receber um salário mínimo. Então, acaba afetando um pouco a qualidade da educação, a nossa educação de Lima Campos. Até porque lá a educação se faz de verdade mesmo. Eu acredito assim, Kleber, que o político, o maior patrimônio dele é a credibilidade, é a confiança, é a verdade que ele tem, que ele passa para as pessoas. E lá em Lima Campos, tudo é de verdade. A gente, eu, semana passada eu estava vendo um vídeo onde tem cidades e estados que as pessoas manipulam dados para ter um índice elevado lá em cima. Então, lá em Lima Campos, é de verdade, porque a gente não faz isso. Inclusive, um dos grandes entraves aqui, eu digo da região, justamente por conta disso daí. Infelizmente, há uma distorção de investimentos públicos relacionados a algumas prefeituras e acaba migrando, as pessoas vão migrando em busca de saúde, em busca de educação. Quando o município não oferece de qualidade, o do vizinho ali está acontecendo. Inclusive, até te digo o seguinte, já vi prefeitos reclamando anteriormente, em gestões anteriores, principalmente na área da saúde. Quando se faz um investimento mais aguerrido, um investimento mais amplo, trazendo profissionais, especializações e tal, acaba acontecendo essa migração. Verdade. E o prefeito, o prefeito da cidade que investe, fica numa situação delicada. Verdade. E os que não investem, ficam ali fazendo aquela de se fingindo de morto. É uma complicação isso daí, em todos os setores, não é, Jorge? Você tem, o município tem sofrido isso daí? Tem sofrido. Lima Campos é uma das cidades que sofre essa situação. Com relação a essa migração. Migração, é. A gente está vendo aí o presidente dos Estados Unidos querendo construir um paredão. Olha, nós vamos inaugurar, também dia 15, a partir das 11 horas, uma escola que será uma referência, não só para Lima Campos, mas para a região. Eu te convido a conhecer essa escola. É uma escola infantil. É a creche pingo de gente. Uma escola feita, toda com recurso próprio, mas não é simplesmente uma escola. É uma escola para ser uma referência e de lá nós queremos tirar esse modelo para as outras escolas, entendeu? Com tudo de primeira, que você possa imaginar, entendeu? Para você ter uma ideia, os móveis... Integral, integral, tempo integral. Não é tempo integral. Ela leva o nome de creche porque está cadastrada assim no MEC, mas é uma escola normal que vai funcionar nos dois turnos, entendeu? É legal. Mas muito bacana. Muito bacana. Uma escola muito bem feita, com tudo de primeira e com qualidade. Inclusive, a parte de professores foi escolhida a dedo para que a gente possa também dar uma qualidade melhor na educação lá. Beleza. O que mais que a gente vai ter aí de festa? Vamos falar de coisa boa, rapaz. De coisa boa, né? Desta de animação, dia 15, como é que vai ser a programação oficial? A nossa programação, ela começa dia 14. Ela começa dia 14, nós vamos ter uma sessão solene na Câmara Municipal, onde a Câmara vai homenagear várias personalidades de Lima Campos, tendo título de cidadão limacampense. Nossa Secretaria de Saúde é uma das que vai receber esse título, com muita honra para nós, de Lima Campos. E logo após a sessão, nós vamos ter uma missa também em ação de graça, é o aniversário da cidade de Lima Campos, lá no Centro de Evangelização. E aí, dia 15, a partir das 9 horas, vai ser as inaugurações, a inauguração do Centro Saúde da Mulher, depois a creche, pingo de gente. Logo após, nós vamos ter a grande final do campeonato de Macampense, que o estádio vem sempre lotado e nesse dia vai abarrotar de gente, Orlando, que é o nosso secretário aqui, de esporte. Então, a final é entre Feitonense e São José do Moura, o povo dá uma expectativa. Está rolando a aposta nos bastidores. Muita aposta nos bastidores. Muita aposta nos bastidores. E a noite é a grande festa, com duas bandas de nível nacional, e a atração principal é o Mano Walter, que está aí no Brasil inteiro, o sucesso. Legal, bacana mesmo. As inaugurações no decorrer do dia, da creche e do Centro de Saúde da Mulher. Na verdade, nós temos 47 obras que foram feitas durante esse ano. Então, não tem condição de a gente inaugurar 47. Mas tem que relacionar. E aí, todo ano, a gente escolhe uma, duas obras para representar todas elas. Eu digo, o pessoal reclama que eu não faço muita inauguração. A gente faz a obra, a obra grande, e não inaugura. Eu falo assim, a gente vai perder muito tempo se a gente for inaugurar, porque é um dia inteiro. E um dia, para nós, é muito tempo. Então, a gente representa com essas duas obras, as 47 que foram feitas. E assim, muito otimista para esse ano. Grandes obras a gente vai construir esse ano, além dos serviços. Eu queria, já também, falar para o nosso povo de Lima Campos, de um programa, Cleminho, que já passou pela Câmara. Nós estamos implantando um programa de Vale Gás. Nós vamos começar com 1.500 famílias. Nós vamos dar o botijão de gás. Nós não vamos dar o dinheiro. Então, são para as famílias carentes, as famílias onde vão ser cadastradas, baseadas no Bolsa Família. Vamos começar com 1.500 famílias, podendo chegar até 3.000 famílias. Entendeu? Então, essas pessoas não vão mais comprar botijão de gás. É a prefeitura que vai doar. Financiar isso. Financiar. E também estamos com um programa de terreno para construir casas populares. Nós temos lá, já passou pela Câmara também, que é, em média, na faixa de uns 500 terrenos que nós vamos doar também para as pessoas carentes, acompanhada pelo Ministério Público. Não tem aquela história da troca. Não tem o QI, não, né? Não tem o QI. Não tem aquela coisa do vereador pedir 10 terrenos para dar para a família dele. Então, vai ser nem para papai. Olha aí. Se não tivesse casa, mas tivesse condições de pagar um aluguel, não ia ter terreno. Não iria estar na fila. E, assim, o que a gente pode dizer para a nossa população agora, no início do ano, nós todos alegres, comemorando o aniversário da nossa cidade, é que continue acreditando nessa administração, que é uma administração que ouve as pessoas, é uma gestão onde a prioridade é trabalhar para o povo, né? Afinal de contas, nós somos pagos por eles. E que continue acreditando que o Jairus continuará sendo prefeito do mesmo jeito que começou em 2013, até no finalzinho, no último dia do nosso mandato. Eu costumo dizer sempre que quando se chega na metade é o começo do fim, né? Sim, né? Na metade do seu segundo mandato. Quais são as ideias, quais são os projetos políticos para o futuro? Você tem alguma ideia? Existe um zoom, zoom, zoom? Todo mundo está naquela comentária. Não é nada oficial, né? Ainda é cedo, como é? Dizem que política, né? Assim, você só tem uma porta, né? De entrada. Pois é, eu gosto muito de política, né? O que eu me propus a fazer deu certo, até porque eu tenho aprovação do povo. Não penso em parar, não. Meu foco é a Lima Campos agora. Quero trabalhar com a mesma garra até o finalzinho. Depois que terminar meu mandato, a gente vai pensar em voar um pouco mais alto, mas isso com muito pé no chão, sem querer passar por cima de ninguém. Vendo, nós vamos no próximo ano ver, escolher o nosso candidato para suceder. Era a pergunta que eu ia fazer. Oficialmente não tenho candidato agora, ainda não tenho, até porque eu quero ouvir a população, eu quero ouvir a nossa classe política, todo o nosso grupo, né? Então, assim, o nosso grupo é muito grande. Nosso grupo tem todos os ex-prefeitos, né? Tem a Câmara de Vereadores, foi eleita a Câmara de Vereadores completa, o Hebel foi um vereador eleito pela nossa coligação, hoje é pré-candidato a prefeito, que eu não tenho nada contra, eu acho que é um direito dele, né? Todo mundo tem o direito. Dentro do nosso grupo já tem uns três candidatos, que são pré-candidatos também a prefeito, e todo mundo pode. Lima Campo, todo mundo tem liberdade, ninguém... Na realidade, o que a gente sempre observa, e era até uma colocação, acho que interessante para a gente falar, fazer, é justamente isso. A sucessão, às vezes, passa a ser traumática para qualquer governo. Já vi prefeitos reeleitos, no segundo mandato, dar uma patinada na hora da escolha. Da escolha. Essa escolha, ela deixando amadurecer muito, de repente ela não passa do ponto, e até para que haja uma manutenção do grupo, ou uma escolha, você não pensa dessa forma não, Júlio? Lembinho, assim, a nossa administração... Até porque a tua administração é uma administração extremamente sólida. Sólida, e assim, com certeza o candidato será do grupo. Sim. Do nosso grupo. Não vai, não tem... Não faz sentido. Não faz sentido ser um candidato de fora, é um candidato do nosso grupo. E dentro desse grupo, tem muitos pontos, dentro dessa administração, que envolvem, sabe, o interesse de pessoas que querem ser candidato. Sim. E aí, para mim, começar isso agora, eu tenho dois anos para frente ainda, não ia ser bom para a administração, entendeu? Não ia ser bom, não vai ser bom, se a gente começar a mexer nessa situação agora. Eu quero deixar para o próximo ano, entendeu? Até porque é o seguinte, o nosso povo, ele tem essa ansiedade de saber, mas ele está firme com a gente. Eu consulto, eu converso com o povo, e nosso grupo também conversa. E, assim, ninguém vai sair desse grupo porque não tem o nome agora. Eu costumo dizer que a tua situação, inclusive na campanha, que foi prefeito que não tem, todos os ex-prefeitos, tem uma frase, todos os ex-prefeitos do município estiveram no palanque, estão no palanque com você, ou seja, são aliados seus. Então, a gente remete àquela frase, se eu não me engano, do Zagallo, uma confusão boa de resolver. Está muito bem ali assessorado. Mas a gente se dá bem, a gente articula bem, não é fácil segurar, não é fácil segurar um grupo desse tamanho, mas eu confesso a vocês que eu sou um homem de muita sorte, entendeu? Graças a Deus na política. Porque, tendo um grupo desse tamanho, talvez eu seja o único prefeito que não sofra pressão, sabe? Por ter um grupo grande. Eu tenho uma Câmara de Vereadores hoje que é, quase 100% toda nossa e são vereadores que compreendem, sabe? A forma da gente trabalhar. Sim. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso aí. Graças a Deus, a gente tem uma tranquilidade muito grande em trabalhar com essas pessoas porque me deixam, sabe? Pelo contrário, me ajudam, o tempo todo me ajudam a administrar essa cidade. Beleza, isso é bom. Eu também costumo falar que, e até comecei no começo da nossa história aqui, da nossa bate-papo, a questão dos municípios que hoje são privilegiados, vamos dizer assim. Sim. De repente, existe uma possibilidade de haver um consórcio entre as prefeituras para resolver alguns problemas? já, isso tipo... Eu sou a favor... Limpeza pública, que nós temos aí um... É, eu sou a favor já, inclusive, promovir encontros, reuniões com os prefeitos, inclusive, que são beneficiários do gás, sim. É... É... Para que a gente possa se juntar e resolver, ó. Problemas como o lixo. É uma questão que, assim, individualmente, dificilmente será resolvida. Não tem como. É... Matadouro, sabe? Como se justifica uma cidade que tem tudo e não tem um matadouro? E construir um matadouro não é falta de recursos. Nós temos recursos para construir um matadouro. Agora, assim, as licenças ambientais para se construir um matadouro, a burocracia é muito grande, entendeu? Você veja que, na maioria das cidades, as obras ficam embargadas. É, alguns municípios em outras áreas, por exemplo, como na área da saúde, que a gente sabe que existem profissionais extremamente caros para você manter em uma cidade pequena. Isso. Anestesista, enfim. Isso. São poucos os profissionais no Brasil para você trazer. Então, também nessa área, de repente, você está investindo no setor voltado para o público feminino. Isso. De repente, vai vir uma carga para cima de você e o SUS é universal. Você não pode se negar. Inclusive, a mamografia, nós já credenciamos o nosso mamógrafo no Estado. Na hora que liberar esses recursos, nós vamos liberar para a região. Para a região. Entendeu? E é claro que se for uma mulher de pedreira, atriz dela, vizinho nosso, ir para a Lima Campos vai ser atendida. Com certeza vai ser atendida. Mas o que nós queremos é levar mesmo para dar esse serviço para a região. Eu sou totalmente a favor. E funcionaria bem, mas com tranquilidade se cada um dividisse as suas atividades ali com setorizado. Se você pode atender bem tal setor, por que não dividir? Dividir. Pedreira oferece um, Lima Campos oferece outro, Trisdela oferece outro e aí a população ia ser muito bem servida. É um sonho, né? Eu queria aproveitar aqui também a audiência da rádio e fazer uns agradecimentos aos nossos deputados. Sim. Clebinho. Inclusive, o Centro de Saúde da Mulher é uma obra que foi do nosso deputado Juscelino Filho. Juscelino Filho, deputado federal. Foi reeleito agora. Mas é um deputado que tem nos ajudado muito. Muito mesmo. Eu, graças a Deus, ao longo de quebrar a cabeça, ao longo da política quebrei muito a cabeça e tal, errando, né? Mas, ultimamente, a gente tem acertado nos parceiros de Lima Campos. Então, Juscelino foi uma grande conquista para a cidade de Lima Campos. Tem ajudado muito. Você tem uma ideia? Já agora, no segundo mandato, Juscelino conseguiu mandar para Lima Campos cinco ônibus escolar. Nós vamos trocar a nossa frota. Olha, gente, estou falando que é cinco ônibus que vai chegar, mas não é mais cinco ônibus que vai chegar. Porque senão vai chover de gente pedindo emprego para motorista. Nós vamos renovar a nossa frota, entendeu? Tudo com ônibus novos. Que foi o nosso deputado que conseguiu agora. Deve chegar daqui vinte, trinta dias. Então, é assim, é motivo de muita alegria a gente ter um deputado que está o tempo todo trabalhando pela cidade sem pressão, sabe? Porque realmente aposta na gente. E o nosso estadual, Vinícius Louro, que é um grande parceiro, vizinho aqui de Pedreiras, está sempre próximo da gente. Tem uma influência política, que nos ajuda muito. Eu sempre digo que eu preciso do deputado muito mais para essas questões de resolver nossos problemas do que mesmo mandar dinheiro. Entendeu? E o Vinícius tem feito isso. Sem falar do Everton Rocha, que é um grande parceiro, um grande amigo, que graças a Deus foi eleito e vai ajudar Lima Campos, independente do Jair se está na prefeitura. Porque o compromisso do Everton é com a cidade de Lima Campos. Beleza. Nós também estamos aqui com a presença de alguns secretários, né? Isso. Batei um papo primeiro com as damas, depois bato um papo aqui com o Riva. Na hora, deixa eu passar aqui. Está certo? Senta para cá. Só organizando aqui as cadeiras. Lidiane Corvina, secretária de saúde no município de Lima Campos. Bom dia, Lidiane. Seja bem-vindo ao Tribuna. Barreira, né? Pegou uma secretaria, diga-se de passagem, que tem muitas dores de cabeça, mas tem levado numa boa, né, Lidiane? Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a toda essa equipe. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Kleber, foi uma secretaria, é uma secretaria que dá bastante dor de cabeça, mas graças a Deus nós temos uma equipe toda empenhada, temos um prefeito que nos apoia, então isso é que nos motiva, isso é que dá certo, né, a cada dia vem dando certo, então ele investe muito, ele apoia muito nossas ideias, então os problemas que vêm, a gente procura resolver e são resolvidos, graças a Deus. A gente sabe que existe uma grande dificuldade, por exemplo, na contratação de médicos, né, que é um grande obstáculo nos municípios, para os municípios do interior, né. Lima Campos, como é que está o quadro, como é que está, dá um apanhado aí da situação hoje, como está Lima Campos. Lima Campos hoje é onde eu chego em todas as reuniões, todo mundo fala, é privilegiado, né, graças a Deus. Nós não temos esse problema, até mesmo o nosso PSF na zona rural, todos, nós temos dez postos de saúde, todos funcionando, todos com médico, não temos esse problema de médico. O hospital também funciona 24 horas, temos diversas especialidades no município, como ortopedista, pediatria, cirurgião, anestesista, então, todas essas áreas são preenchidas muito bem, em todo o mandato do Jair, isso tem sido assim. Isso é fundamental, zona rural, também com postos de saúde, todos funcionando, todos com gabinete odontológico, que é difícil, né, você ver o gabinete odontológico funcionando, todos os postos de saúde são no mesmo padrão que você olha da sede, todos. Beleza, porra, e o que a gente pode esperar aí, a próxima, o prefeito anunciou aí, inauguração, de uma conquista, pode-se dizer assim, uma coisa que, realmente, como ele falou, não existe no interior do estado, para mim foi surpresa, eu não sabia da questão da mamografia, e vocês estão apresentando, estão entregando a população, agora é o dia 15, não é? Entregando a população, Kleber, e assim, é um orgulho meu como mulher, orgulho como está à frente da pasta da saúde, então, vamos entregar um centro de saúde que é o que a mulher precisa, o que a mulher busca, então, a mulher limacampense, hoje ela não vai sair de lá, para buscar serviço fora, porque vamos ter serviços em especialidades, vamos ter ginecologista, atendimento das mulheres, que é um marco principal, que vai ser lá no centro da mulher, vamos ter nutricionista, fazendo o acompanhamento, dando indicações, psicóloga, vamos ter também atendimento odontológico, aí vamos ter os serviços especializados, porque não são exames, não são exames rotineiros, são os exames especializados, coposcopia, também vai ser feito lá, ultrassom, a mamografia, então, todos esses serviços, a gente procurou unir e colocar todos lá, fora o preventivo, que é rotineiro, tudo isso é feito diariamente nos postos de saúde. Sim, sim. Poxa, bacana aí, expectativa muito boa. Diga, Ribinha. Depois eu tenho uma pergunta a fazer à secretária, não sei quem vai me responder, se é a secretária ou o prefeito Jailson. O prefeito está gravando ali uma entrevista ali fora, mas vai lá, pode ficar à vontade. Secretária, bem, eu recebi aqui a informação a respeito da gratificação que era para o mês de dezembro dos agentes comunitários de saúde. E aí? A senhora tem conhecimento dessa situação, dessa reunião que foi feita? Sim, sim, foi colocado. O que foi retirado foi sobre o PEMAC, que foi retirado, porque nós somos os únicos da regional que pagam o PEMAC para os funcionários. E foi retirado o PEMAC do Brasil todo. Foi essa gratificação que foi tirada de todos os funcionários. Mas, segundo a pessoa, disse que foi até um acordo firmado entre o executivo, o prefeito Jailson e até propriamente a Secretaria de Saúde do município, que seria repassado aos agentes comunitários essa gratificação do mês de dezembro. Mas foi repassado. Foi repassado? Ele tem que olhar direitinho, foi. Eu acho que ele está achando que não foi por conta do PEMAC ter sido tirado. Ah, está certo. Aí ele não sabe quem é quem, né? Na hora do... Do extrato. É. Está certo, secretária. Muito obrigado aí pela resposta. Então está aí. Respondido ao questionamento. Claro. Está certo. Ah, é, Clebinho, lembrando também que nós vamos ter também endoscopia. No centro de saúde da mulher também vai ser realizada endoscopia para as mulheres. Poxa, mas o negócio lá vai ser de primeira mesmo, né? Com certeza. Somente para as mulheres, né? Não, nós vamos abrir para a população toda, mas depois da inauguração vamos colocar igual a ultrassom. A ultrassom também é feita a toda a população, mas vai ter um dia específico que vai para o centro da mulher para fazer só para as mulheres. Beleza, isso é ótimo. Olha, é, é, Lidia, alguma coisa, alguma obra, alguma inauguração, alguma coisa vai ter no contexto da, fora, o do centro da mulher? Na saúde? Agora para o dia 15, é? Não, nós já tivemos, né? Que foi o, já abrimos o CAPES, que é mantido até hoje com recurso do município, que nunca foi credenciado, né? O ministério ainda não conseguimos credenciar. Temos várias reformas dos portos de saúde, né, Riba, nos povoados. Então, a gente está sempre procurando, está fazendo essas reformas, essas ampliações. Beleza. Vamos bater um papo agora com o nosso amigo Riba, rapaz. Trocado de cadeira? Para facilitar aí as visualizações, rapaz. O Riba aí é o grande Riba, rapaz. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Clebinho. Só que a troca de cadeira aqui é... O Riba é um dos mais requisitados do Lima Campos. A doce da cadeira aqui é... Mas é só aqui interno, né? É só aqui interno. O Riba, né, Riba? Valeu, Riba. Um abraço, meu filho. Riba, você tem tido trabalho, né, meu irmão? Nos últimos anos aí... Rapaz, Clebinho, é verdade. A sala da Secretaria de Infraestrutura também, como a Lidinha fez aqui, a gente se sente tranquilo a trabalhar com o prefeito Jailson. Porque ele é um prefeito que deixa a gente à vontade, né? Pra gente discutir, pra gente avaliar e levar as demandas pra ele. Então, a gente... É grande, é. Porque a Secretaria de Infraestrutura, vocês sabem bem disso, que eu costumo dizer que é o centro da administração. Porque a infraestrutura cuida do posto de saúde, cuida das escolas, cuida das estradas, cuida dos boeiros, quer dizer, envolve tudo. Acabar pegando todas as secretarias, né? As secretarias pra cima. Então, quer dizer, aí a gente... A demanda é muito grande. Sim. Por isso que ela foi até dividida. Então, nós temos hoje o secretário de projetos especiais, tá, deu? Ele tava na Secretaria de Infraestrutura, saiu pra assumir essa parte, porque realmente sozinho não tem condição. É muita coisa pra se fazer. Muita coisa pra correr. Então, a gente ficou com essa parte, digamos assim, mais problemática, mas eu gosto. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar resolvendo. E eu acho interessante quando vem alguma denúncia pra cá, que o Ribinha lá, já diz, riba, vamos lá, meu xerá. Aí eu já colo, já ligo pro diretor de iluminação, já ligo pra não sei quem, já, quer dizer, pra poder tentar resolver. No outro dia eu ligo, Ribinha, foi resolvido, meu irmão. Bote aí que já tá tudo aqui, né? Porque muitas vezes, Clebinho, tem uma lâmpada, a gente faz a revisão todo mês, interessante isso. A gente faz a revisão de iluminação pública todo mês e troca. Mas acontece que uma coisinha de nada dá um curto que dois dias que queimou. Mas só que quando liga, não diz que já foi feita a revisão, diz logo que tá com um mês que não tá queimada. E aí a gente corre pra lá, eu chego lá no Salminho, o diretor, meu irmão, como é que nós estamos aqui? Aí o Neno, que é o diretor da iluminação, ele diz, rapaz, riba, tá bem aqui, riba, nós passamos lá tal dia. Eu digo, não é assim mesmo, então vamos lá consertar que o Ribinha já ligou, já cobrou. A turma não quer ficar no escuro nem um minuto. Mas é interessante isso, eu acho bom isso. Na realidade, na realidade, o interessante do Riba aí é que ele já foi vereador na cidade de Lima Campos, tem um bom conhecimento, né? Em toda, na zona urbana, tanto na zona rural, tem um bom conhecimento. E hoje a frente da Secretaria de Infraestrutura também na cidade de Lima Campos pra desenvolver esse trabalho aí. Isso nos ajuda mesmo, Ribinha. Então a pessoa já liga direto pra gente mesmo, muitas vezes, não precisa mais nem. O que a gente sempre tem dito é o seguinte, eu até acredito que já tenha falado aqui pra o prefeito, é que, infelizmente, muita gente chega a trabalhar no público, mas parece que chega lá e vira rei. E não é bem assim, a coisa, ela tem que ter um respeito, logicamente, mas quem está mexendo com o público tem que entender que aquele dinheiro ali é público. Então, tem que dar satisfação. O verdadeiro patrão não é o prefeito, o verdadeiro patrão é a população, que banca ali com seus impostos, toda essa manutenção. E tem que exigir, logicamente, do... Eu acho certíssimo. Eu acho que a exigência, a exigência tem que haver mesmo. É por isso que eu gosto, não fico chateado quando eu ligo, não. São raros os casos, porque infelizmente, infelizmente, é como eu estou dizendo, eu vejo o programa Tribuna como um grande aliado, principalmente da infraestrutura. Da infraestrutura. Da infraestrutura. Por quê? Porque o cara, às vezes, não quer sair de casa pra ir reclamar. Ele acha que se tornar público, a atividade da secretaria vai ser mais rápida, vai ter uma resposta mais rápida. E é o que a gente tem visto. Uma resposta mais rápida por parte do poder público. Então, isso é importante. Mas me conta aqui uma coisa, rapaz. Essa história aí não tem povoado no município sem asfalto? Tem três ainda. Tem três ainda. Três ainda. Mas isso é muito importante. Rapaz, eu fiquei invocado aqui. quando a gente fala isso em algumas reuniões, alguma coisa que a gente participa, as pessoas ficam achando que a gente está até brincadeira. Brincadeira. Mas, vai dar uma voltinha lá pra ver. Então, quer dizer, agora mesmo, nós já recuperamos aí mais de 50 quilômetros de estradas vicinais. Então, é recuperação mesmo, é quase feita. Porque tem que fazer novamente a canalização da água, tudo novamente. Então, só de estrada feita, nós já fizemos mais de 20 quilômetros. Feita mesmo. reclamação com relação ao escoamento de produção? Você não vê. Então, você não vê isso em Lima Campo. Não é porque é melhor do que todo mundo. Não, é porque o prefeito é preocupado, realmente preocupado com o povo que mora, não é só a zona urbana. Então, a zona rural também é muito preocupada com isso. E a sorte também, que muitas vezes eu digo pra ele, que ele é muito privilegiado também. Porque até as pessoas que ele escolhe pra trabalhar, gostam de trabalhar. não é estar lá pra ganhar o dinheiro, não. Então, ele gosta de ir pro sol mesmo. Se você chegar lá na rua, nós estamos no sol. Então, não está em gabinete, né? A Deu está lá no meio da rua, olhando um projeto, está lá. O Riba está lá na estrada. Então, quer dizer, olhando, é poeira. Quer dizer, mas isso é que a gente faz questão. Por quê? Porque a gente vê um prefeito que quer cuidar da cidade. E as expectativas aí pra esses dois anos? É muito, muito mesmo. Ele afirou aqui que nós temos mais obra pra vir. Então, aí, os povoados, como você citou aí, está quase todas já asfaltadas, com a sarjeta. Faltam algumas ainda de botar o meio fio porque a demanda é muito grande. Mas nós temos, hoje, nós temos aí quase 15 frentes de trabalho. Agora, agora, em Lima Campo, nós temos quase 15 frentes de construtores com a equipe de 6, 7 pessoas, 10 pessoas trabalhando. Hoje, hoje, em Lima Campo, quer dizer, mas não para. Então, é muito, é demanda muito grande. Aí você vê, tem muitas vezes um bueiro quebrou ali na rua porque um caminhão parou lá e o esgoto, o bueiro é muito, esse esgoto é muito antigo e um caminhão pesado de carro de boi, essas coisas, é baixa mesmo. Aí ligam. Eu digo, gente, demora mais um pouquinho e eu vou lá olhar, eu tiro foto, eu mesmo vou, tiro foto e tal. Gente, espera mais um pouquinho porque nós temos pedreiro quase todo, está tudo na lida, está tudo trabalhando. Então, espera só terminar uma obrinha aqui, essas obras, passa para cá. Então, quer dizer, a correria é muito grande, não para. Então, quer dizer, mas aí, este ano, ano de 2019, graças a Deus, nós já temos muita coisa para frente. Inclusive, o Tadeu tem projetos já em vista. Esse mar, como o Jairus falou aqui, do Morro do Cruzeiro, vai ser realmente um cartão postal porque esse Morro do Cruzeiro é antigo, Klebinho, era um morro. O que fica localizado ali? É ali na rua do Ébio, ali da rádio. Sim. Subindo ali na frente, tu olha ali, tu vê o morro lá. Lembro. Tem uma casinha, televisãozinha lá antiga, na reprodução, era lá que a gente fazia, né, e é antigo porque, assim, uma coisa que é nossa. Porque lá nós íamos, é muito, é dia de finado, nós subíamos aquele morro para acender velas. Lá tinha um cruzeiro, tinha um cruzeiro lá mesmo. Então, por isso, o nome do Morro do Cruzeiro. A gente ia lá, os mais velhos, ia lá para acender velas, aquela coisa toda, porque os parentes mais longe, então nós tínhamos que acender velas lá. O pequenininho subia lá, ia lá e tudo. E hoje ele quer fazer essa revitalização, né, do Morro do Cruzeiro. Então, é muito interessante, né, resgatando história, né. Então, quer dizer, vai ficar uma coisa para um cartão postal, é, mas é uma história que nós estamos resgatando. Então, com certeza, vai trazer a cruz, nós levamos para o cemitério, com certeza, nós vamos botar uma, novamente uma lá, para poder as pessoas renovar novamente, porque tem muito antigo, as pessoas mais antigas, elas gostam dessas coisas. Sim, com certeza. nós tiramos porque não tinha um cuidado, né, saúde lá, mas aí Jairus agora está querendo voltar e vai voltar, né, nós já estamos aí quase prontos para isso, é, são 14 metros de altura. É uma coisa bonita, é uma coisa bonita. a Secretaria de Infraestrutura só tem também a agradecer ao prefeito, porque ele dá essa liberdade para a gente. Então, nós estamos lá com a frente de serviço direto, a gente não para. Então, quando passa na rua ali, a gente até pede desculpa aqui aos nossos munícipes, né, ao povo, porque é um transtorno grande, então é obra, toda hora é obra, é obra na avenida, é obra nos bairros, é obra nos povoados, então a gente vê o corre-corre. E as pessoas, a gente pede desculpa, porque realmente é um transtorno, mas é um transtorno satisfatório, porque a gente sabe que... É um transtorno para o bem, né? Para o bem, né? Nós estamos trabalhando de benefício do nosso povo, mas a infraestrutura é aqui, meu irmão, não para não. Nós estamos aqui, mas frente de trabalho correndo. Não para, o serviço não para. Mas é interessante. Tadeu, bateu um papinho? Vamos lá, meu filho. Um pouquinho também dos projetos aí, das questões futuras aí, que tem planejado para frente, o que a população de Lima Campos pode esperar aí das atividades. Está ligado, está ligado. Está ligado? As atividades. Bom dia. Primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia, Clebinho, bom dia, Lima Campos, bom dia, prefeito Jairus. Lima Campos é uma cidade, Lima Campos é uma cidade, Clebinho, que é notório, é notório a evidência que ela está tendo tido, né? Sim. Graças a Deus, e é o empenho também do prefeito Jairus, esse paraibano aqui, que de coração é Lima Campos, que, como disse o Riba, teve inteligência e discernimento de escolher uma equipe que trabalha, que desce do salto, que vai para a rua, que escuta e que cuida das pessoas, você vê em Lima Campos hoje um funcionário que tem um cargo comissionado, ele não tem aquele, aquela coisa de ficar só no gabinete, atendendo só aquelas pessoas importantes, não, lá todo mundo vai para a rua, se é para pegar um peso, para estar no dia de inauguração, para dar um dia na consulta, tudo ok, eu acho muito bonito essa equipe de Lima Campos trabalhar todo mundo em prol de uma cidade melhor, e quando a população vê isso, a população também, e ela entra no sistema, você vê hoje em Lima Campos, nós temos uma cidade limpa, as pessoas hoje não colocam mais lixo na rua, porque foi uma conscientização, a pessoa se sente até mal educada, olha a cidade está arrumada, a prefeitura está fazendo a parte dela, por que eu não vou fazer a minha? Então, graças a Deus, hoje nós temos esse discernimento, e falando sobre obras, Clebinho, eu até sou uma pessoa que reclamava muito, Jair, Jair, a gente assalta o povoado, reforma a escola, constrói o posto de saúde, e não vamos inaugurar eles, não, deixa para o dia 15, tanto é que nós temos 47 obras finalizadas, e o que é que acontece, vamos inaugurar duas, poderei inaugurar 5, 6, 7, para encher o dia, para estar tirando foto, para estar postando em redes sociais, mas não, como Jair disse lá em Lima Campos, a coisa é de verdade, a gente leva a coisa a sério, vamos inaugurar as duas principais, que é o Centro de Saúde da Mulher, que é uma coisa que está sendo construído com muito carinho, com muita dedicação, lá, todo o equipamento, da construção, até os equipamentos que vão fazer os exames, são coisa de primeira qualidade, que é uma coisa que o prefeito Jair sempre preza muito, presta, rapaz, é mais ou menos, pois, não me serve, só serve se for bom, se for do bom, é, lá não tem coisa de dizer assim, é uma das diferenças que se tem que fazer, você vai levar uma coisa para casa, você não vai escolher uma coisa meio termo, você vai comprar uma roupa, você vai comprar uma roupa com defeito, não vai, então, o prefeito Jair, se ele tem tratado as coisas como se fosse isso, o público, como se fosse privado, exato, até a planta do jardim, ele tem o cuidado de ir lá no jardineiro, bota essa aqui, vamos botar essa aqui, vamos colocar essa, e no dia se colocar um pouco torto, ele não dá reclama, para mudar para o lado, temos também a creche Pingo de Gente que é uma coisa que é um marco, parece escola particular, coisa de primeiro mundo, o parquinho que vai ter lá, igual aqueles parquinhos que tem em shopping center, que a gente comprou fora do estado, muito bonito mesmo, eu acho bonito assim, ele vai fazer o projeto de uma creche dessa, por exemplo, ele vai, me chama, chama o Riba, chama o Alisson, que é meu irmão, nosso engenheiro lá, ele diz, olha, conversa com a diretora, conversa com os professores, e veja qual a necessidade, porque não adianta, Clevinho, a gente chegar com o projeto pronto, tá aqui, eu vou fazer isso aqui para vocês, é muito melhor você conversar com a comunidade, conversar com os profissionais, que trabalham, eles sabem a necessidade, então a escola foi feita toda de acordo com a conversa, mudamos o projeto no meio do caminho, não é prefeito? Quando veio o prédio pronto, não rapaz, se fosse um pouquinho assim, ficaria melhor, eles mudam o projeto agora e vamos fazer do jeito para ficar bom. E falando de projeto futuro, tem o nosso bosque, na entrada da cidade em sentido Pedreiras, porque ali também é uma área que já mudou muito, a gente lembrar um pouquinho para trás ali era o nosso lixão, a entrada de Lima Campos ali sempre há fogo, fogo, fogo e fumaça, e aí quando o prefeito Jairus entrou, foi uma das primeiras coisas que ele disse, olha, quero tirar essa imagem da entrada da cidade, porque pela entrada se conhece o gestor, e aí a gente fez o aterro. Nos dois sentidos, nos dois sentidos. Lá o Salobro está pronto, uma obra que foi feita com muito sacrifício, muito difícil de fazer, porque já tinha muita casa e água toda hora, foi muito difícil, mas graças a Deus ficou muito bem urbanizado, a população lá está muito agradecida, e não vai ser diferente aqui no sentido Pedreiras. Nós vamos ter o primeiro bosque da região, o bosque no caso é do lado de cá. Lá vai ter uma praça para fazer caminhada, para fazer tudo, e vai ter o bosque do lado daquelas árvores. Então, a cada dia que passa a gente pensa no futuro, na qualidade de vida, e melhorar, embelezar a nossa cidade. Isso é muito bom, isso é excelente, todos ganham, todos ganham, porque quem está trabalhando olha para trás e diz assim, rapaz, eu fiz parte daquela história ali. Isso para mim, como morador de Lima Campos, como limacampense, meu pai viveu a vida inteira em Lima Campos, e eu estou vendo hoje tanto de coisa que a gente está fazendo para quando chegar lá no futuro, eu dizer, rapaz, esse prédio aqui eu trabalhei nele. Como eu chego lá na Orla e me lembro, o restaurante lá da Orla, eu me lembro no dia que a gente foi lá, que ainda era lama ainda, vamos construir bem aqui o restaurante. E hoje eu chego lá, vejo o restaurante pronto, as coisas acontecendo, as crianças brincando, isso é gratificante para a gente. E tem que fazer as coisas com amor, se não fizer com amor, nada vale a pena. Não vale mesmo. Mas é isso. Pois olha, Tadeu, parabéns aí pelo trabalho, nós estamos aqui também com o secretário de esporte, rapaz, lá o nosso amigo Orlando, também é um cara aí que tem dado uma reviravolta, né rapaz? Olha, tem uma turma aqui, tem uma turma do futebol, principalmente, que fica ali naquela expectativa para ver se o nosso estádio aqui pega um arzinho, né? E a gente, olhando as imagens lá do estádio de Lima Campos, nos jogos, vendo a quantidade de pessoas que vão, né, assistir, envolvidas com os times, enfim, com todo o projeto, né? Isso é um reflexo de um trabalho bem feito, logicamente. aqui o público não tem comparecido, infelizmente, os campeonatos têm definhado e totalmente no caminho, totalmente oposto do que está acontecendo em Lima Campos. Inclusive, no dia desse, assisti na Mirante o campeonato de beat soccer que aconteceu lá em Lima Campos, né? Uma coisa bem legal, o time do Sampaio, tinha, eu assisti a matéria muito rapidamente de moto, e o time de Lima Campos classificado, né? Ou seja, o jovem, o desportista hoje, pode se preparar tranquilamente porque sabe que tem um retorno, né, Orlando? Bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia, Cleuton, bom dia, nosso amigo aqui, Jair, os prefeitos Fausto, nossa secretaria, Diane, Tadeu, Riba, bom dia, senhores ouvintes. Klebinho, a gente tem feito um trabalho na área do esporte ali em Lima Campos com muita vontade, né, e conhecimento, na verdade, o nosso prefeito vem dando um suporte muito grande para isso, né, a gente começa ali, começou em março, né, o nosso evento esportivo, e estamos finalizando agora 15 de janeiro, né, então não tem nenhum mês no nosso município que fica sem ter uma atividade esportiva, né, a gente vem trabalhando nisso, nossa qualidade esportiva já está pronta para 2019, a gente vai levar o nosso prefeito pela SINAR, com outras modalidades, né, como você bem falou aqui, a gente trouxe para Lima Campos uma etapa do campeonato Maranhense de Bitsóquer, onde se classificaram duas seleções, Trisidela foi campeão, Lima Campos ficou em segundo lugar e vai nos representar Lima Campos e Trisidela lá no Maranhense de Bitsóquer, agora no começo de fevereiro começa a etapa da final do Maranhense. E a gente não tem parado, a gente tem dado uma resposta para o Despochita de Lima Campos, não só no futebol, mas em todas as áreas, como a gente tem as Olimpíadas em Lima Campos em setembro, né, onde a gente oferece várias modalidades esportivas para os atletas nesse período e a gente vai dar sequência desse trabalho que tem sendo feito com muita seriedade e com o apoio do nosso prefeito. Logicamente, se não fosse com o apoio dele, nada disso seria possível a gente fazer do esporte de Lima Campos. logicamente que a gente não consegue ali agradar todo mundo porque você sabe que mexer com gente não é fácil, mas tem tentado fazer um trabalho voltado para a classe, para aquelas pessoas amantes do esporte no modo geral em Lima Campos. Beleza, a gente, como eu te disse, a gente tem acompanhado aí alguns resultados e a gente tem visto a participação do público que quando o público participa é o sinal de que a coisa tem ido para o canal. por mais que você não tenha agradado a todos, mas tenha agradado a maioria. Com certeza. Que é o importante. Então, Cleber, eu aproveito aqui essa oportunidade para agradecer de já a todas as equipes que participaram do nosso campeonato, aquelas equipes. a final vai ser agora, né? A final vai ser agora, dia 15, terça-feira. Qual o horário? Às 16 horas, começa lá o jogo, o jogo, a grande final no dia 15. E eu aproveito de já aqui para agradecer a todas as equipes que participaram do campeonato. Infelizmente, só chegou duas, mas sempre procurou fazer um trabalho de qualidade, um trabalho transparente. A minha preocupação é muito grande nessa questão de arbitragem. E você sabe que não é fácil, todo árbitro é contestado a partir de futebol. Nós trouxemos durante esse campeonato... profissionais federados, todos federados para apitar os jogos, caríssimos esses jogos que eles apitam, para a gente dar uma resposta tanto para os clubes que estão participando como para o próprio torcedor que está ali. Achar a coisa bem isenta. Bem isenta, com muita transparência. E não vai ser diferente agora na final. Todo trio vai ser de fora, federado, para que a gente possa ter uma final de qualidade bem transparente para que o nosso torcedor possa sair dali satisfeito. Então, eu quero aqui já parabenizar a todos os equipes que participaram do campeonato e convidar a todos os nossos despostistas aqui de Pedreira, de Trisdela, de região para participar da grande final no dia 15, terça-feira, quatro horas da tarde. A gente está lá recebendo todos que foram lá, que irem lá, nos prestigiar com suas presenças. E a gente fica muito maravilhado em ter todos lá para nos prestigiar. Beleza, esse aí foi o nosso amigo Orlando, rapaz, está à frente do esporte do município. Prefeito, a gente está aqui já nos finalmentes, rapaz, e tem mais algum detalhe que ficou aí no caminho, esquecido, que queira lembrar alguma coisa? Não, foi bacana, quero somente agradecer. Aproveitar aqui, prefeito, só cortando a sua fala, o vereador Sérgio Profilho está lhe mandando um abraço, está dizendo aqui, esse aí é cabra mágico. Obrigado, meu companheiro. O artista Marcelo Cruz também aqui mandou um abraço aqui para você, o cantor, o intérprete, né? Isso. Marcelo Cruz mandando um abraço Obrigado a todos eles. Eu só queria mesmo agradecer, agradecer aqui pela oportunidade, nós estamos lá em Lima Campos, a cidade aguarda toda a população aqui do nosso, do Médio Mearim, de Pedreiras, Três Adela do Vale, Bernardo Mearim, especialmente e dizer que nós estamos lá de braços abertos para recebê-los com muita segurança e muita diversão nesse dia tão importante para a gente que é o nosso aniversário. E dizer ao nosso povo de Lima Campos que continue nos acreditando nessa gestão, continue nos dando força para que a gente possa chegar no final dessa gestão de cabeça erguida como estamos até hoje e é só agradecimento. Graças a Deus está tudo indo muito bem. A nossa equipe, os nossos secretários, nós temos um grande secretário de educação que não pôs estar aqui, o Marco Monteiro, que tem feito um grande trabalho na educação de Lima Campos e com certeza no finalzinho do nosso mandato a gente vai deixar a educação do jeito que a gente quer. Beleza. Olha, só lembrando aí que nós estamos batendo mais um recorde aqui na internet. A audiência topada aqui na internet. Olha aí, só. Está vendo? Está bom, né? Vem mais vezes. A equipe de Lima Campos está dando... Aproveitando também, vereador Adonias Quineiro está mandando aqui um abraço para o senhor. Opa, Adonias, meu amigo. Diz que sempre que precisa de Lima Campos, Lima Campos está de porta Estamos lá, Adonias, a disposição sua sempre, meu companheiro. Tem uma obra também, ela é simples, mas de uma importância muito grande que a gente... Eu nem sei se está aí nessa relação do convite como obra, mas não está, para você ver. Mas foi um ponto de mototáxi que a gente fez. Sim, sim, sim. Vocês que passam em Lima Campos, não é? É. Então, assim, normalmente se faz o ponto de mototáxi de qualquer jeito. Ah, bota uma tenda, bota uma lona e tal. Sim. E quando a polícia proibiu os mototáxis de estar na rodoviária, em cima da rodoviária, eu fui lá, fiz uma reunião com os mototáxis e propus a fazer um ponto para eles. E dei um ponto, igualmente, com a mesma decência que é o ponto de rodoviária lá de Lima Campos. Legal. Então, nós vamos inaugurar daqui uns dias com o café da manhã lá com eles e entregar o fardamento completo para todos os mototaxistas de Lima Campos. bacana. E o Orlando está me falando aqui também da escolinha, da escolinha de futebol. Isso. Vamos montar uma escolinha para o próximo ano uma escolinha de futebol. augurizada e já começando a... Nós temos muita coisa, muita coisa na cabeça. Uma escola de música, porque foi sempre um desejo meu estar, inclusive, no meu plano de governo, uma escola de música. Mas eu não quero também fazer uma escola de música de qualquer jeito. Eu quero construir uma escola de música, nos padrões de uma escola de música, ainda nessa gestão. Bacana. Bacana mesmo. Eu acredito nisso. Prefeito, a gente agradece demais a sua participação aqui. Venha mais vezes que a audiência aqui bateu mesmo. Topou ali, né? Venha mais vezes. Então, a gente fica satisfeito quando vê um retorno. É visível, logicamente, há uma diferença de gestão. Isso é inegável. Muita gente comenta isso aí. E para a gente, como cidadão, a gente, logicamente, a gente fica satisfeito. Porque a gente vendo os irmãos, mesmo aqui, cidades vizinhas, trazendo desenvolvimento para a nossa região, com certeza, os olhares se voltam para cá, governo do Estado, governo federal, deputados, enfim, acabam se interessando em estar trazendo mais situações. Isso é uma grande verdade. Inclusive, nós temos obra em Lima Campos de deputados que não foram votados em Lima Campos, entendeu? E que, pela visibilidade que a cidade hoje oferece, nos ajuda lá em Lima Campos. E a gente agradece muito. Mas, assim, nós fazemos uma gestão, Clebinho, onde eu atendo as pessoas, eu atendo, tem dia marcado para atender o pessoal da zona rural, então, tem dia que eu saio 10 horas da noite, almoço e janto dentro da prefeitura atendendo as pessoas de uma por uma. Eu ouço as pessoas, entendeu? exatamente para a gente trabalhar de acordo com o desejo de cada uma delas, entendeu? E, além do atendimento mesmo, a resolver os problemas da própria comunidade, entendeu? A gente está lá o tempo todo à disposição das pessoas. Eu acho que é isso que faz a nossa gestão ser tão bem aprovada, tão bem avaliada. É porque a gente dá atenção. É o respeito. Eu acredito muito nisso. Quando a gente respeita, a gente é respeitado. E nós temos o apoio da nossa Câmara de Vereadores que tem feito um trabalho excelente em Lima Campos. Lima Campos acabou aquela história de que o vereador não faz mais nada, não faz nada. Ah, eu votei e ele não me representa. Hoje, a Câmara de Lima Campos é uma Câmara respeitada desde o primeiro mandato a esse, exatamente porque a gente trabalha de acordo com a vontade do povo. Entendeu? Então, isso é um feito na nossa gestão. Ok. É isso. a gente agradece a todos vocês mais uma vez, tá? Voltem sempre e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tranquilo. Aí foram as palavras do prefeito Jailson Fausto, prefeito de Lima Campos, que no próximo dia 15 vai estar fazendo aniversário aí com o Mano Walter, rapaz, e algumas inaugurações. Sorte pro senhor sempre, prefeito. Tranquilo. Pra todos nós. Que vinha. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri